Tenho tanto para lhe dizer Mas eu nem sei onde está você É uma loucura querer te encontrar Agora que a sua casa é outro lugar Caminho pelas ruas tentando entender Em que momento fomos nos perder Será que algum dia você poderia imaginar Que a melhor parte em mim é onde você está Então me beija, deixa o tempo nos dizer Se a saudade faz doer Não é tarde pra voltar Então me beija, não sei se é certo Mas vou te buscar pra não me perder Pra não me perder Adoro tanta coisa que odeio em você Me lembra cada instante, mas quero esquecer Será que algum dia você poderia imaginar Que a melhor parte em mim é onde você está Então me beija, deixa o tempo nos dizer Se a saudade faz doer Não é tarde pra voltar Então me beija, não sei se é certo Mas vou te buscar pra não me perder Mas vou te buscar pra não me perder Pra não me perder Então me beija, deixa o tempo nos dizer Se a saudade faz doer Não é tarde pra voltar Então me beija, não sei se é certo Mas vou te buscar pra não me perder Pra não me perder Então me beija Então me beija Então me beija tchau 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 Tchau